Como é que estão seus pentelhos de plantão? Tudo bem? Preparados para mais um vídeo aqui no canal? Hoje a gente vai continuar montando essa odisseia sem fim. Esse motor que está perto do fim, mas gostaria muito de dar um fim nele. São tantos problemas, são tantas coisas que dá vontade de derreter e botar no quilo para vender. Mas como isso não é possível, aqui é Brasil e é um motor que nem na gringa não tem. Assim, devagar e sempre, vai dar tudo certo no final. Hoje o que nós vamos fazer, nós vamos sincronizar esse motor aqui, montar os comandos, montar o cárter e ele vai estar definitivamente pronto para a gente acoplar os periféricos e botar no carro. Então, a partir do dia de hoje para frente, vocês vão ver aí uma evolução bem grande. Nós vamos baixar esse carro aqui no fundo e começar depois a instalar esses motores lá para dentro. Então, vem comigo que hoje o vídeo está bem interessante. A primeira coisa, já deixou o like, já se inscreveu, já compartilhou. Você já fez os três C's do poder, né? É os seis C's do poder ou do Cudeira? Agora não entendi. Agora estava botando. É isso aí. Aplique os três C's, né? Dê os três C's com carinho e vontade que esse vídeo vai ficar bom aí para você. Aqui, seus vizinhos, nós temos o motor em si. Cabeçote já foram montado, você viu no vídeo passado aí. E o torque desse motor são 40 N, mais duas etapas de 90 graus. Como é que faz? Você pega essa ferramenta aqui, tá? Não, essa aqui não. Essa aqui é só de fora do vídeo. No vídeo a gente usa o torque. No vídeo a gente usa esse aqui, que daí a gente aplica 40 N, ou 4 kg, e mais duas etapas de 90 graus. O que é o 90 graus? Olha o relógio para o 12 e olha lá para o 3 de novo, né? Olha aqui 12, olha para o 3. É o Hélio de Liberdade, né? Você sabia que aqui nós somos... Eu estou com o nosso gerente aqui. Nós somos LGBT aqui, ou... LGBT? É. LGBT, não. Não, é Liberty, Guns, Beer e Tits. E Tits. LGBT. Aí eu concordo com você. Aí ele tem que estar assim, não. Aí ficou boa essa, né? Aí ficou boa. Se você não entende nada de inglês, não comenta aqui não, tá? Vamos embora. Vamos continuar esse nosso vídeo de hoje. Galera, olha só. Na hora da montagem, que é importante sempre a limpeza e a sepsia de tudo, né? A sepsia não é... É só limpeza mesmo. Não tem medo de infeccionar. E o interessante é passar essa pasta de montagem aqui. Não precisa exagerar. É só um tantinho que está aqui, ó. Tem mais uma coisinha aqui que você vai ver, ó. Tem um código em cima do comando, tá? E no final tem A1, admissão 1, banco 1, admissão 2, banco 2, tá? Vou pegar um outro comando aqui pra nós ver. Aqui vai ter, ó, A2, admissão banco 2. Então não tem como você conseguir perder a referência de montagem aí, porque é tudo meio que como dizem antiburro, né? Agora eu vou tirar esse comando aqui fora, comando de escape. Boto-se na minha mesa. E olha só. Headlinezinho. Não precisa ser grande coisa, tá? É uma lambuzadinha. O motor já vai funcionar de novo aí. Aplica em cima do tucho. Aplica em cima de tudo. Não tem problema se entrar no dutro de óleo. Esse produto aqui, qualquer pasta de montagem de motor, ela dissolve no momento que ela entra em contato com o óleo, tá? Ela dissolve e aí ela começa a fazer parte daquele momento lá dentro. Dá pra dizer assim. Bota os escritos pra cima do comando e fica zerado de novo. Olha só que coisa mais linda aqui, ó. Aqui já tá até meio que trabalhando, ó. Interessante, né? Outra coisa, não sei se vocês vão ver aí, ó. Os tuchos foram descarregados. Por que que eles têm que ser descarregados? Porque na primeira partida a gente não pode ter válvula presa. Então ele vai bater válvula na primeira partida, deu pressão de óleo, vai carregar os tuchos, vão carregar, vão regular e tudo vai normalizar. E feito a parte de baixo ali, ó, o que que a gente faz aqui também, ó? Ó, a parte de cima aqui também, ó. Ó, lambuza tudo, entendeu? Tudo que for que entrar lambuzado, entra melhor. É regra de vida. Então, bota lubrificante que o negócio fica melhor. Olha aí, ó. Não tem problema não. Pode lambuzar, que não faz diferença nenhuma. Agora vamos lá instalar as capas aqui em cima. As capas são essas peças assim, ó. Também tem que ser limpas e lubrificadas. Tipo, ó, essa aqui já tá até com red, ó. Essa vai nessa posição aqui, ó. Aí, a gente vai apertar esses parafusos, o torque especificado lá pelo fabricante. E tá tudo certo. Feito esse lado, a gente vai pro outro. Entra com o kit de corrente. Aí, nós vamos sincronizar ainda hoje. Montamos as tampas. Sai do cavalete. Encaixa isso aqui no motor, no câmbio. E a gente monta os periféricos. Aí, depois, a gente vai retirar a frente do carro e entrar com o motor e câmbio tudo junto. Ou podemos entrar só com o motor e depois botar o câmbio por baixo. Conforme a necessidade de cada um e a vontade de cada um de trabalhar. E a gente vai liberar. Então, meus amigos, agora vocês viram aí um timelapse que nós colocamos os comandos, todos eles estão com o headline, como vocês estão vendo aí. Aqui em cima, ele já está todo pronto, tudo bonito. Aqui também já os comandos. E a corrente está pendurada aqui num único comando, né? Porque depois eu vou explicar na hora de colocar as polias aqui. Aqui nós vamos ver aqui o banco 1, tá? Admissão 1, escape 1. Aqui do outro lado, admissão 2, escape 2. Com os seus respectivos, né, camisinhos, né? Escape, ó. Escape. Pega aqui a admissão 5, 6, 7 e 8, entendeu? Cilindro 5, 6, 7 e 8. Admissão aqui 1, 2, 3 e 4. Seus cilindros 1, 2, 3 e 4. Banco 1 e banco 2 aqui. Fechou, entenderam? E aqui também escape, escape 5, 6, 7 e 8. Não tem como errar, né? Tem um código em cima aqui que faz com que tenhamos aí o entendimento do posicionamento dos cilindros. A flecha apontado sempre com o direcional junto com essa aqui, ó. E isso fica aí tudo pronto. Aqui nós temos as rodas fônicas e aqui nós temos onde a ferramenta de sincronismo vai ser colocada. Agora o que nós vamos fazer? Eu quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o meu PCzinho. Ó, isso aqui é o material original, ó. Que nós temos aqui pra conseguir fazer aí toda a parte de montagem, conferências, ajustes, tudo aí, né? Pra gente poder montar, ó. Esse código aqui, 1112, né? 2AZ, eu vou puxar ele ali, ó. Ele é referente ao aperto, né? Dos parafusos, tá? Então aqui, ó. O código 2AZ, tampa do mancal para a cabeça do cilindro, S65, parafuso M7x1. Então, substituir parafusos, fios limpos e oleados, ó. 13N, foi o torque que foi aplicado nesses parafusos aqui, ó, tá? Vocês podem ver que tem uma coloração diferente, são parafusos novos, onde foram trocados pra fazer a montagem aí do S65. Agora a próxima etapa aqui é retirarmos essa damper aqui, que a gente tava usando pra fazer a movimentação do motor. Nós vamos entrar com os guias da corrente. Aqui tem o tensor que fica aqui embaixo, tá? O tensor de cada corrente, ó, aqui. Aqui, a galeria. Aqui é onde é que nós vamos tirar essa tampa aqui pra fazer a inserção do parafuso do guia. E aqui atrás, ó, tanto aqui quanto nesse outro câmer aqui, assim, ó. Esse câmer e esse câmer. A inserção do parafuso dos outros guias também. E aqui também do guia. Aí o tensor desse aqui fica desse lado aqui em cima, ó. Desse lado, ó. Basicamente são motores gêmeos aqui. Vou trocar a câmera aqui, é mais fácil. São motores gêmeos aqui, né? Cabeçote gêmeo, ó. Estica por um lado, estica pelo mesmo lado. Então, essas são as funções aqui. Aqui vai entrar a bomba d'água depois, a válvula termostática vai aqui em cima. E esse motor vai ficar bem show aí. na sua concepção total. É isso. Deixa eu vir agora tirar essa poliazinha aqui. Nós vamos entrar com as guias e fazer toda a montagem das polias. E depois a gente entra com o sincronismo, né? Aqui nós temos... Deixa eu mostrar aqui a polia. Ó. Tá aqui a polia de em, né? Isso em alemão. E aqui a polia é escrito Aus. Também é em alemão. Depois eu mostro pra vocês o porquê que isso é em alemão e o que quer dizer. Tá? Esse Aus aqui não quer dizer... Não quer dizer o que você acha que ele quer dizer. Então, tem muitos segredos desse motor que estão lá na nossa imersão. Tá? Eu vou deixar aí um QR Code aqui no cantinho. Pra você conhecer a nossa página. Logo logo nós estamos abrindo o turma aí. Galera, olha só. Agora nós já estamos com um retentor novo no local. Eu já tenho uma bomba... Uma bomba não. Uma válvula termostática em cima aplicada. Eu já tenho as polias colocadas. Os guias de corrente já estão todos aqui dentro. Já tô com a ferramenta pra sincronizar esse lado do motor. E essa mesma ferramenta, ela vai sair desse lado aqui. E vai ser aplicada e depois sincronizada desse lado do motor. Então, esse motor, ele tem duas fases de sincronismo. E isso vai fazer com que a gente deixe ele no tempo correto. Agora aqui, esse suporte aqui, é onde vai a ferramenta de sincronismo na parte inferior. Essa ferramenta, ela entra aqui. E ela vai nesse ponto aqui. Tá bom? E essa ferramenta, ela vai apoiar na outra roda fônica. Roda fônica não. A polia damper. Dá pra dizer assim. Que é essa polia aqui. Tá vendo? Essa polia, ela tem duas marcações. O OT, que é esse aqui. E o mais 10 graus. Por que que tem essas duas aqui? O OT, ele é ponto morto superior. E o mais 10 graus é pra fazer uma outra conferência. Que é isso aí. Eu mostro lá dentro da nossa imersão. Se você não conhece a imersão Expert BMW, tem um QR Code aqui na tela. Se aponta a câmera e vai conhecer o maior treinamento de BMW desse país. E aqui, nós estamos já no ponto de sincronizar. Eu coloquei o retentor novo já aqui. Agora eu vou instalar de novo a nossa polia damper. Que assim, precisamos dela nessa posição. Pra daí sim, podermos sincronizar a parte de baixo. A de cima já tá travado. Feito o travamento. Eu vou torquear as polias. Torquei esse lado. Eu transfiro a ferramenta por esse lado. Torqueio de novo. Aí a gente já pode girar esse motor de uma maneira correta. Feito essa parte também. A gente vai entrar daí com as tampas frontais aqui. São essas aqui. E aí, sim. Depois que tiver tudo sincronizado. Tampas de válvula, cárter. E o motor está montado. É questão de botar periféricos. Caixa câmbio e botar no lugar. Mas, pra tudo isso acontecer. Vem comigo. Aí eu tenho que vir pegar tudo isso aqui ainda. Catalogar. Isso aqui já tá tudo lavado. Tudo organizado. Tudo limpo. Quem não viu o vídeo da limpeza daquelas peças. Clica aqui em cima. Vou deixar um card aqui. Pegar todas essas peças aqui. E fazer ainda a triagem. Largar pelo chão e fazer. Vocês lembram que o Diego trouxe os escapamentos todos cortados. Tudo ferrado. Olha só. Eu já fiz a emenda. A solda já tá feita. Então ele já pode botar esse escape aqui. Bom, é isso basicamente. Vamos lá. Que nós vamos terminar esse carro. O que que é isso? Opa, muito obrigado. É isso aí. Quem vir na oficina vai falar com esse rapaz. Esse é o Roger. É isso aí pessoal. Bora lá. Vamos terminar esse motor. É isso aí rapaziada. Vocês viram aí. Hoje o motor evoluiu bastante. Estamos aí numa reta final. Já pra finalizar o S65 da batidinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, comenta, engaja. E o QR Code tá aqui na tela. Se você quer entrar no mundo das BMWs. Quer aprender a fazer esses motores. E realmente se elevar na categoria mecânica. Ganhar dinheiro. E trocar de posição. O papo é mudança de vida. Trabalhar com carro popular não dá dinheiro. O que dá dinheiro é trabalhar com carro premium. E eu ensino você a entrar nesse mundo. Então aponta a câmera pra esse QR Code que tá aqui. E vem fazer parte do meu mundo. 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 Obrigado.